Fala galera, beleza? Aqui quem fala galera? Como baixar balde no Windows 10. Então é isso mesmo. Então a gente vai vir aqui e pesquisar. Vou deixar o link aí na descrição. Vocês vão escrever balde, balde aqui, desse jeito, ba-a-l-d-i. E vão ser um desses aqui, que eu vou escolher, eu acho que é esse aqui, galera. É esse aqui, ó. Vamos ver, esquecendo o Education Learning para, sabe, download, eu acho. Clicaram? Não é esse aqui, se não for, deve ser esse aqui, ó. My Bid, esse aqui, ó, esse aqui aqui em cima, vou clicar no dia aqui, espero que seja. É esse aqui, galera, vamos fechar aqui, ó, as faixinhas, vamos vir aqui para baixo aqui, e vou montar aqui o balde que você quer. Primeira versão dele aqui, a segunda, a terceira, vou baixar a terceira aqui. Essa aqui, ó, dessa aqui, ó, 64 bits zib, que eu dou um monte. Vai vir aqui, vai começar a baixar aqui, ó, tranquilo, laço. Então, galera, quando terminar de baixar, eu volto com vocês.